Olá, meus amigos, meu nome é Lucas Cato, hoje uma boa quarta-feira para você. Nós estamos conversando sobre uma vida transformada. E a transformação, um grande exemplo da natureza, é a largata para a borboleta. E é essa alegoria, esse exemplo, que eu quero usar com você nessa semana de transformação. Pense na largata. A largata é aquele animal que é indefeso, que se arrasta no chão, que muitas vezes é repugnante, ninguém quer perto. E quando alguém vai pegar a largata, pior ainda, ela espeta, ela queima. Com os traumas da vida, com as deformações que os traumas causam na nossa vida, nós somos verdadeiras largatinhas, indefesas, que quando alguém se aproxima, nós usamos a autodefesa, nós temos o autodefender, que é o ataque. Ou seja, você conhece aquela pessoa que se alguém discorda, ela fica muito revoltada? Se alguém elogia, ela se defende e fala qualquer coisa, não aceita elogio para si. Sabe aquela pessoa que se defende o tempo todo, atacando? É porque ela não passou por uma transformação. Ela viveu os traumas, foi deformada, e pode ter 40, 50, 60 anos às vezes, mas não passou por uma transformação e ainda é aquela largatinha que se vê como uma vítima, que se vê indefesa e por isso tem que atacar todo mundo, tem que se defender. Você pega, você encosta, você conversa com uma largata, ela vai te atacar, ela vai te ferir. Essa é a primeira fase, é a fase da largata. Nessa semana, vamos passar por uma transformação. Se você está se identificando com a largata, aquele que se defende, aquele que queima outras pessoas, espere, porque amanhã nós vamos falar sobre outra fase. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.